No Vale do Aço, uma ação criminosa que tem sido reprimida pelo comando da Polícia Militar é a de furto de veículos. No começo deste ano, fazendo um comparativo com o início de 2022, houve crescimento nesse tipo de crime. A maioria dos suspeitos é jovem que usa os veículos para cometer os delitos. Eram 3 horas e 27 minutos da madrugada do dia 27 de abril deste ano. As câmeras de segurança gravaram imagens do momento exato de um furto no bairro Nossa Senhora das Graças, em Timóteo. Um veículo de cor branca aparece no ângulo das imagens e para ao lado de um carro que está estacionado. Em seguida, um homem desce, enquanto o condutor faz uma manobra e aguarda. O criminoso segue em direção ao veículo estacionado. A imagem não mostra, mas poucos segundos depois, ele liga o carro e sai com o outro que deu cobertura à ação criminosa. O caso não é isolado e foi mais um que entrou para a estatística. Dados da Polícia Militar mostram um aumento de quase 340% em janeiro deste ano, se comparado com o mesmo período de 2022 só no município de Timóteo. No somatório de janeiro a abril deste ano, o índice foi 25% maior que o mesmo período do ano passado. De acordo com os militares, o levantamento aponta que os primeiros meses do ano é o período com maior incidência desta modalidade criminosa. Analisando, nós percebemos que são meses de férias escolares, final de ano ali onde movimenta mais dinheiro até a questão do 13º mês de dezembro, logo depois, entre as férias escolares. Nesta época do ano, nós fazemos até a operação de férias seguras, porque é um período que as pessoas viajam mais, é um período que mais veículos ficam estacionados nas ruas, dormem estacionados nas ruas. Então, acredita-se que este seja um fator determinante nesses primeiros meses do ano de termos uma incidência maior relacionada a furto de veículos. Um levantamento feito pela Polícia Militar apontou que o perfil dos autores de furto de veículos são jovens com idades entre 16 e 24 anos, geralmente reincidente nesta prática criminosa e envolvidos com tráfico de drogas. Normalmente, vai ali da adolescência, nós observamos que várias, várias casas que a gente consegue fazer prisão, a gente depara com adolescentes e jovens ali de 16 até 20 e poucos anos, são o maior número de casos que são cometidos por esse tipo de infrator. E na maioria das vezes, uma grande parte, eles furtam um veículo e na sequência, mesmo dia ou dias após, às vezes até em outra cidade, eles abandonam este veículo e normalmente a polícia encontra esse veículo e esse veículo é restituído à vítima. Para quem ficou no prejuízo, ainda há esperança de recuperar o veículo. Entre janeiro a abril deste ano, a polícia recuperou 13 veículos furtados em Timóteo. O número é 44% maior que o mesmo período do ano passado. O veículo mostrado no início da reportagem está na estatística positiva. Ele foi encontrado abandonado em um bairro de Patinga.